Olá Jonathan, boa tarde a todos. O Giro África começa aqui em Cabo Verde, onde o Ministério da Saúde vai adquirir em regime de urgência uma máquina de tomografia computorizada para o maior hospital público do país. Um aparelho que há muito fazia falta na capital cabo-verdiana, uma vez que os pacientes tinham que recorrer aos serviços privados para fazer este tipo de exame médico. Um exame que custa cerca de 110 euros, enquanto o salário mínimo está situado nos 130 euros. A máquina terá um custo de mais de 1 milhão de euros e atenderá a população da ilha de Santiago e região. Já no Sudão, após meses de incertezas e protestos, os militares e civis finalmente assinaram um acordo para a transferência de poder no país. O novo Conselho Soberano, com 11 membros, 5 militares e 6 civis, deverá governar o Sudão por um pouco mais de 3 anos. Até que as eleições possam ser realizadas. O Sudão vive em instabilidade política desde dezembro de 2018 e nem mesmo a destituição do presidente Omar al-Bashir acabou com os protestos depois de o poder cair nas mãos dos militares. As manifestações constantes provocaram a morte de pelo menos 250 pessoas. O governo soberano será presidido por um general durante 21 meses, que depois deverá ceder o poder a um civil que vai conduzir o país nos restantes 18 meses de transição. É a atualidade africana com a imagem de Carlos Alves, que está violante da cidade da praia para o Mundo Meio Dia.